Boa, você acha que é só o filho do Silvio Santos? Ah, achei que tá hoje? Fala rapaziada, eu tô aqui com o colega do meu amigo Maratoc. Maratoc, vai entrar na sonda, Maratoc. Maratoc. Ainda bem que ele põe ali, bateu e vai dar pra cima aí, né? Não, não pega, vê o cara, aquele baianinho lá. E aí, então? O gato ele pega, aquele baianinho lá. Aquele Jorge, aqueles outros dois lá que viram. Não pode nem parar, gente. Não pode falar, não é? Não, não, é a famosa. Aqui, o baianinho já sai. Olha, ele deu certo, mas não tá certinho, tá nem lá. Tá, 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 tá.